Isso é Rinaldo, pega do papai, promocional Só você, meu coração querer Me envolver com outra manhã Conseguir te esquecer Seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser Isso é Rinaldo, pega do papai Alô Júnior da mídia, tamo junto Meu coração querer Me envolver com outra manhã Conseguir te esquecer O seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota bebê, bota neném Se não for você, não vai ser Ao vivo Alô Sabrina Blogueirinha de areia, tamo junto Paredinha, clique e desvane Zé Mix, levações É pra tocar no paredão Isso é Rinaldo, pega do papai Promocional Por favor de vim escutar que eu Tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar E te perguntar Se ainda dá tempo Pra voltar Por favor dá uma chance pra mim Eu juro que eu nunca te esqueci Até hoje Eu só fingi Só fingi Só fingi Eu nunca Te esqueci Sou de paredão É o pegado papai Por favor de vim escutar que eu Tenho pra dizer Ainda amo você Tava criando coragem pra ligar E te perguntar E te perguntar Se ainda dá tempo Pra voltar Por favor dá uma chance pra mim Eu juro que eu nunca te esqueci Até hoje Eu só fingi Eu só fingi Só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Só fingi Só fingi Eu nunca te esqueci Isso é Rinaldo Pega do papai Equipe caverna Celta caverna HP da mídia Passou Isso é Rinaldo Pegado papai Ao vivo E quem não tem e-mail A lembrança Era um retrato Na parede E a água de cacimbe Que matava cê Eu sou do tempo Que palavra Vale a mais Do que qualquer contrato Pra um minho do mato Um aperto de mão Celava o nosso acordo E hoje Tudo mudou Ficou diferente Ninguém vive mais A vida da gente Aqui Saudade de antigamente Eu sinto falta De armar minha rede Na casada pente Sem se preocupar Que alguém rouba a gente O mundo era essa dobra E hoje está doente Eu sinto falta Tô de deitar na minha rede E ter minha paz O povo vive em guerra Amor não existe mais Eu vou voltar pro interior Capital nunca mais Eu sou do tempo Que só tinha caça Que não tem e-mail A lembrança Era um retrato Na parede E a água de cacimbe Que matava cê Eu sou do tempo Que falava Vale a mais Do que qualquer contrato Vestia Castório Pra um minho do mato Um aperto de mão Celava o nosso acordo E eu Hoje Tudo mudou Ficou diferente Ninguém vive mais A vida da gente Aqui Ao vivo Eu sinto falta De... Pô! Se se preocupar Que alguém rouba a gente O mundo era essa dobra E hoje está doente Eu sinto falta De deitar na minha rede E ter minha paz O povo vive em guerra Amor não existe mais Eu vou voltar pro interior Capital nunca mais Avivo Meu patrão Beto Tamo junto Fiesta Invocado Meu patrão Edinho Tamo junto Zé Mites Gravação Alô Broate O conto de fadas E o carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Fica meu benzinho Sem você Vua! Fica com todo carinho Comigo casaria Joga na pressão Isso é Rinaldo Pegado Papai Promocional Joke CDs Fabinho Divulgações DJ Emanuel É o auge O conto de fadas E o carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Vem cá meu benzinho Vem com todo carinho Comigo casaria Pá Pá Valvasson Som de paredão Asa meu fi Veneçaldes Alô Júninho de areta No Juntão É o auge Ao vivo Isso é Reinaldo, pegada, papai Eu pego a do que tá lançando e vai pra todas as novinhas Vai, se prepara aí pra fazer essa dancinha Se prepara aí, chama Eu pego a do que tá lançando e vai pra todas as novinhas Se prepara aí pra fazer essa dancinha Se prepara aí No paredão E eu deixo e senta, senta Dá uma sentadinha, eu deixo e senta, senta Dá uma sentadinha, eu deixo e senta, senta Dá uma sentadinha, pega a do que tá lançando e vai pra todas as novinhas Eu deixo e senta, senta Dá uma sentadinha, eu deixo e senta, senta Vou dar uma sentadinha, eu deixo e senta, senta Dá uma sentadinha Pra bater no paredão Isso é Reinaldo, pega do papai Que tá lançando e vai pra todas as novinhas O pegado que tá lançando e vai pra todas as novinhas Se prepara aí pra fazer essa dancinha Se prepara aí, chama O pegado que tá lançando e vai pra todas as novinhas O pegado que tá lançando e vai pra todas as novinhas Se prepara aí pra fazer essa dancinha Se prepara aí, paredão Isso é Reinaldo, pega do papai Ao vivo Eu disse, senta, senta Dá uma sentadinha, eu disse, senta Joga no piseiro, rapaz Ao vivo Senta, senta Dá uma sentadinha, eu disse, senta Vou dar uma sentadinha, eu disse, senta Suinga De senta, senta Dá uma sentadinha, eu disse, senta Chama no piseiro, papai Ao vivo Parelinha, clique em design Isso é Reinaldo, pegador Promocional pra tocar no seu paredão Solinha aí É o auge Chama na pressão Rasga meu filho É diferente O piseiro é o que tá rolando O paredão já tá ligado Todo mundo aqui solteiro Todo mundo embrasado Aumenta o som ae Que meu povo quer curtir Pegador que tá tocando Solta o ponto Vai Então desce o rabetão Pico rabetão Já mata amiga louca pra descer no paredão Então desce o rabetão Pina o rabetão Já mata amiga louca pra descer no paredão Joga no swing Bota na pressão Já mata amiga louca pra descer no paredão Então desce o rabetão, pinta o rabetão Chama tua amiga louca pra descer no paredão De LCDs, tá ao vivo Costa, GS, Auto Car, tamo junto Tá rolando, todo mundo vai Todo mundo aqui solteiro, todo mundo lembra as raças Aumenta o som aí, é som de paredão promocional Vai, vai Então desce o rabetão, pinta o rabetão Chama tua amiga louca pra descer no paredão Então desce o rabetão, pinta o rabetão Chama tua amiga louca pra descer no paredão Desce o rabetão, pinta o rabetão Chama tua amiga louca pra descer no paredão Dentro desce o rabetão E no rabetão Chama tua louca louca pra descer no paredão Isso é Reinaldo, pegador, papai Força, tronco, vamos junto E nessa aldeia Ao vivo Isso é Reinaldo, pegador, papai Som de paredão O roninho, som de rimijo Tô cheio, um bordo, parou de fumar Eu quero ir lançar na mão A vírgula é a vítima que vou machucar Ela aprontou no balhão Tô cheio, um bordo, parou de fumar Eu quero ir lançar na mão A vírgula é a vítima que vou machucar Espirro, lança Som de paredão Espirro, lança Quem tá a fim de plantar Paredinha, pai e filho Espirro, lança Estrada, pusada Espirro, lança DJ Emanuel Chama no sol, papai É diferente A ousadia dos paredões Isso é Reinaldo, pegador, papai Daquele jeito Ela aprontou no balhão Tô cheio, um bordo, parou de fumar Eu quero ir lançar na mão Avisei a vítima que vou machucar Ela aprontou no balhão Tô cheio, um bordo, parou de fumar Eu quero que ele lança na mão A você é a vítima que vou machucar Espirro lança Luciano, divulgações, tamo junto Espirro lança Israel, Saudi, tamo junto Espirro lança Que subrinho é esse, papai? Espirro lança Quem tá afim de cantar Paredinha, clique, design Toque CDs JN Mini Paredão É o pega do papai Zé Bisco, gravações Suando e paredão Ao vivo Isso é Rinaldo Pegado, papai Vai bater no paredão Novinha, faz maior tempão Que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinha Mexendo o bumbum Olha, tô ficando tarado Doide pra saber Será que é hoje Que eu pego você? Novinha, faz maior tempão Que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinha Mexendo o bumbum Olha, tô ficando tarado Doide pra saber Será que é hoje Que eu pego você? A Dani, Santa, Pucarismo Não pode se apaixonar Você vai ter um paredão Você vai ter um paredão A Dani, Santa, Pucarismo Não pode se apaixonar Você vai ter um paredão A Dani, Santa, Pucarismo Não pode se apaixonar A Dani, Santa, Pucarismo Joga pra cima Novinha, faz maior tempão Que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinha Mexendo o bumbum Olha, tô ficando tarado Doide pra saber Será que é hoje Que eu pego você? Novinha, faz maior tempão Que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinha Mexendo o bumbum Olha, tô ficando tarado Doide pra saber Será que é hoje Que eu pego você? A Dani, Santa, Pucarismo Não pode se apaixonar Você vai ter um paredão Não pode se apaixonar A Dani, Santa, Pucarismo Não pode se apaixonar Você vai ter um paredão Não pode se apaixonar Cadane se anda, se anda, se anda Canante se anda, se anda, se anda, se a canta Você vai Eggs me sozinho Cadane se anda, se anda, se andaета be-amba Caste, meu bom Fala da Renaro Pina Hã 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 hãs Isso é Rinaldo, pegado papai Isso é Rinaldo, pegado papai, promocional DJ Emanuel Ela tem 19, tá mó bebê Vê se pode, quer se envolver Eu observei, ano passado Eu taquei, vai de dia Tá mó bebê, vê se pode Quer se envolver, eu observei Ano passado, eu taquei Vai de dia, vai de cerveja Foi acabou a água, toma banho de leite Foi acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Vete de vara, toma banho de leite Foi acabou a água, toma banho de leite Ao vivo Paredinha clique design Ano passado eu taquei, vai de dia Ela tem 19, tá mó bebê Vê se pode, quer se envolver Eu observei, ano passado Ano passado eu taquei, vai de dia É só de paredão, pizzerão diferente predominantly Foi acabou a água, toma banho de leite Foi acabou a água, toma banho de leite Fabinho divulgações Tuira que toma banho de leite Leite de vara, toma banho de leite Foi acabou a água, toma banho de leite Oi acabou a água, tomar banho de leite 8 cantos de luogo Isso é Rinaldo, pegador papai Sonho de paredão Promocional É o auge Já sofri muito bullying no tempo da escola Agora tudo mudou, eu passo recolhendo as notas Maluqueiro louco, é disso que elas gostam Joga pra cima, rapaz AK-47 é o porte do homem Defio brasileiro, ardo israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa Bota, bota a cara no peito pra ter estresse As piranhas descem, as piranhas descem Os amigos vendendo e afirma enriquece As piranhas descem, as piranhas descem O DJ é forte, ele não amarela O touro que é forte, ele não amarela As piranhas trepam, trepam, trepam Vala HP! As piranhas trepam, trepam, trepam As piranhas trepam, trepam, trepam As piranhas trepam, trepam, trepam A K-47 é o porte do homem, que é o porte do homem, que é o porte do homem Isso é Reinaldo, pega do papai É diferente Já sofri muito bullying no tempo da escola Agora tudo mudou, eu passo recolhendo as notas Maloqueiro louco, pede isso que elas gostam No som do paredão assim, ó A K-47 é o porte do homem Alô, Marciano e o voo de pressão de Belém, que é o juro Provinho pra base, tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa Bota, bota a cara no beco pra tu ter estresse As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e a firma enriquece As piranha desce, as piranha desce O DJ é foda e não amarela O touro que é foda e não amarela A K-47 é o porte do homem, que é o porte do homem Que é o porte do homem É som de paredão Isso é Reinaldo, pega do papai É bola lentinho, é bola lentinho, é bola lentinho Ao vivo Passa como da primeira vez Taca, 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 raba aí O serre na lua, pega do papai Promocional, ô Pra tocar no paredão Joga a tapa no véi Que o véi pega a novinha Ela nunca vai esquecer Com essa cara de safada Ela rebola lentinho No paredão, vai Agora chama É bola lentinho, é bola lentinho, é bola lentinho Passa como da primeira vez Tacarraba em mim, tacarabaca em mim Pé bola lentinho, pé bola lentinho Passa como da primeira vez Chama na pressão Tacarraba em mim, tacarabaca em mim Pé bola lentinho, pé bola lentinho Pé bola lentinho Passa como da primeira vez Isso é Rinaldo, pega no papai Tacarraba em mim, tacarabaca em mim Paredinha, click design, toque CDs Joga tabaca no vento, pega novinha Ela nunca vai esquecer Com essa cara de safada Ela rebala lentinho No paredão daquele jeito É o pega do papai No paredão É bola lentinho, é bola lentinho É bola lentinho Passa como da primeira vez Vai Tacarraba em mim, tacarabaca em mim Pé bola lentinho, pé bola lentinho Passa como da primeira vez Chama na pressão Tacarraba em mim, tacarabaca em mim Pé bola lentinho, pé bola lentinho Pé bola lentinho Passa como da primeira vez Golabada Tacarraba em mim, tacarabaca em mim É o auge, a usadinho dos paredões Fiquei cá só lamentando Ela me deu vácuo no atisar Fiquei cá só lamentando Enquanto tu da vaca tua amiga tá citando Enquanto tu da vaca tua amiga tá citando Citando, quicando E eu só lamentando Citando, quicando E eu só lamentando Calma amor, vem amor Bota amor com o Ramon Calma amor, vem amor Bota amor, vem amor Calma amor, vem amor Bota amor com o Ramon Calma amor, vem amor Bota amor, vem amor Isso é Rinaldo, pega do papai Quem dessa aldeia? Ela me deu vácuo no atisar Fiquei cá só lamentando Ela me deu vácuo no atisar Fiquei cá só lamentando Enquanto tu da vaca tua amiga tá citando Enquanto tu da vaca tua amiga tá citando Olha, citando E quicando E eu só lamentando Citando, quicando E eu só lamentando Citando, quicando E eu só lamentando Citando, quicando No paredão Rasga meu filho Bota a mão e empurra-me Pai do terremoto Rasga meu filho Bota a mão e empurra-me Ao vivo Bota a mão e empurra-me Calma amor, vem amor Calma amor, vem amor Bota a mão e empurra-me É som de paredão G10 da mídia Carretinha R10 Cerva de pochado Francivaldo Divulgações Essa botada, botada Bota a mão e empurra-me Bota a mão e empurra-me Bota a mão e empurra-me Emocional Isso é rinaldo Pega do papai Pra tocar no paredão Vai eu bota Eu pego do botu Pede pra me socar Eu pego do soco Olha a pinta e pai Eu dá tapa no popô Tapa no popô Vai Ela pede pra eu Bota Eu pego do botu Olha a pinta e pai Olha a pinta e pai Eu dá tapa no popô Chama na pressão Do paredão Vai Essa botada Botada Joga no suíço Ai 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 amor Mandinho pro sonho Paredão escorre Ai 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 amor Ai 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 amor Morro É o auge Pra me botar Eu pego do botu Olha a pinta e pai Olha a pinta e pai Eu dá tapa no popô Tapa no popô Ai 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 Ela pede pra me socar Eu pego do soco Brinde pra eu Dá tapa Olha a pinta e pai Eu dá tapa no popô Tapa no popô Tapa no popô Tapa no taó Vai Essa botada Botada Me tu bate no tubo Chama na botada Ai 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 amor Essa botada Botada Me tu bate no tubo É a botada Ai 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 amor Essa botada Botada É o pego do papô É a botada Ai 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 amor É diferente Alô Michel Que é a lagoinha Tamo junto Neto do grau N a moto Tamo junto Ao vivo É o pego do papá Olha só como eu chamo a galinha 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 É o auge, isso é Rinaldo pegado papai Olha só como eu chamo a galinha, olha só como eu chamo a galinha Vai tocar no paredão, promocional, chorou Tchê, 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 tchê Pô! Sonho e paredão Jó que sei Deus Pô! É o pegador, papai Pra bater no paredão Pegador que tá lançando E botando é pra dorar É o pegador que tá lançando E botando é pra dorar Tô trazendo esse piseiro Piseirão pra nó dançar Tô trazendo esse piseiro Piseirão pra nó dançar Mexendo pra lá e pra cá Mexendo pra lá e pra cá Mexendo pra lá e pra cá Bota piseiro pra nó dançar Vai mexendo pra lá e pra cá Mexendo, mexendo, vai Mexendo pra lá e pra cá Bota piseiro É o auger É o auger Tá lançando e botando Alô DJ Manoel, Arthur C. Dennis Essa é a nossa pata Tô trazendo esse piseiro Piseirão pra nó dançar Tô trazendo esse piseiro Pra galera que dançar Mexendo pra lá e pra cá Mexendo pra lá e pra cá Mexendo pra lá e pra cá Bota piseiro pra nó dançar Mexendo pra lá e pra cá Mexendo pra lá e pra cá Mexendo pra lá e pra cá Bota piseiro pra nó dançar Rapaz, eu tô com a saudade por uma festa Nem quis ser só pra ouvir o cara do som falar Ei, pô, pô Aí, pô, pô Esse aí, minha gente Vai começar com vocês Me dá o Dupegador Aluzañedo, pared dois Rasga meu fim Passa o som e manda ol Daquele jeito Chama na pressão E o grafite Tone e fada, divulgações Chama na pressão MD Downloads